Então pessoal, é o seguinte, então esse aqui, bom, vamos ver então como é que vem aqui acondicionado, na verdade o que que vem no kit número 2, tá certo? É lógico que eu já abri, como vocês podem perceber, e eu inclusive recomendo que você também faça isso, assim que chegar a sua caixa, não perde tempo não, já abre a sua caixa, já dá aquela olhadinha, né, caso você compre um kit como esse aqui ou você compre outros kits, eu já olhei, já ouvi todas as partes, todas as partes estão ok, estão todas íntegras, e aqui também inclusive tem algumas outras coisinhas que eu já coloquei também, tá certo? Então vamos lá, bom, esse aqui pessoal então é o nosso, é o nosso, a fuselagem do nosso avião, da nossa aeronave, do nosso Cessna, tá, ela é bem parecida, pra não dizer a mesma, do Piper, tá bom? Vocês podem reparar aqui, ela é bem parecida, tá bom? Aqui é a parede de fogo, beleza? E depois eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu farei pra melhorar, pra ela ficar mais resistente, ainda mais resistente, tá certo? Durante os voos a gente percebeu que precisa fazer algumas mudancinhas aqui pra, pra, pra ficar mais resistente mesmo, tá bom? Então tá aqui a fuselagem da aeronave, tá bom? As asas, elas estão aqui, como vocês podem ver, são, as asas são idênticas, né, ou melhor, idênticas não, o perfil delas são bastante idênticos ao do Piper, Porém, no caso do Cessna, tá, no caso do Cessna, ela tem o perfil aqui, ó, ela é cortada, tá certo? Enquanto do Piper, ela tem uma, uma rebarbinha aqui, tá certo? Que permite aí uma, 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 uma melhor estabilidade, tá bom? As duas, as duas asas estão aqui, inclusive também a questão do aeronave, vocês podem reparar aqui que ele tem uma, um tamanho aqui e outro menorzinho aqui, tá certo? Um perfil diferente, tá bom? As duas asas estão aqui, elas estão íntegras, tudo certinho, tá certo? Aqui atrás nós temos a fuselagem, ou, desculpa, a empenagem da nossa, do nosso Cessna, beleza? Eu vou mostrar aqui, abrir aqui pra vocês, ó, na hora de abrir sempre toma aquele cuidadinho, tá bom? Isso aqui é muito delicado, tá pessoal? Toma aquele cuidadinho bem basicão, não é? Eu vou rasgar ele aqui, ó, pra evitar de puxar e quebrar alguma coisa ou soltar a, aqui, a, a, a fita, tá bom? Então tá aqui a, 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 a empenagem, né? No, no caso, o, a, a parte do profundor, bem tranquilo, o perfil é diferente do nosso, nosso Piper. Aqui nós temos a deriva, né? A deriva e o leme, então aqui a deriva e aqui é o leme do nosso Cessna. Lembrando que esse modelo aqui, pessoal, ele é triciclo, então não tem aquela, a rodinha da triquilha, né? A, ou melhor, da biquilha, porque ele, nesse caso aqui, é uma triquilha que vai lá na frente. Tá aqui bonitinho, beleza? Aqui nós temos os, todos os, ah, todos os adesivos que a gente precisa pra fazer a montagem, né? Ou melhor, pra decorar a sua aeronave, estão aqui, beleza? Também os pretos eu vou usar, dessa, dessa vez eu vou utilizar, ah, alguns adesivos na parte superior da asa também, que eu percebi que é realmente muito interessante. Aqui é pra você fazer a colagem embaixo das asas, tá? Essas fitas aqui, aonde vai o fio do cervo, né? Essas coisas, então, também estão aqui. Acompanha o kit também, no kit número 2, também acompanha as lincagens, tá bom? Como vocês podem reparar, as lincagens estão aqui, junto com uma baioneta, que é essa de madeira, alguns horns, tá? Os stoppers estão aqui, parafusos, uma chavinha que serve aí pros stoppers, beleza? E as liguinhas aí, que o pessoal chama de liguinhas, também estão aqui, beleza? Eu pedi pra mandar mais dois cervos, porque eu vou, tenho mais um ou outro novo projeto que tá chegando aí, vou precisar de mais cervos, tá bom? Então eu pedi mais dois cervos. Os cervos não acompanham o kit número 2, tá bom? O kit número 2 não acompanha. Também chegou aqui, acompanha também aqui, o trem de pouso, e no caso desse aqui, pessoal, ele é um pouco diferente, ó, porque ele vem aqui, ó, ele é semelhante, semelhante aí do Piper, porém, ele é triciclo, então ele vai aqui e vai uma rodinha aqui na frente também, da aeronave. E essa roda é essa daqui, ó, tá? Certinho? É essa rodinha aqui, que inclusive ela tem, ela é manobrável, né, em solo, ó, muito legalzinho. Como é que faz essa manobra? Através da lincagem que está aqui, ó. Que acompanha também, junto com um stopper, beleza? Nós vamos mostrar também como você faz essa montagem. Lembrando que você vai saber tudo aqui, como faz essa montagem dessa aeronave. Esses dois, é, essas duas peças aqui, pessoal, eu achei extremamente bom ter vindo essa peça aqui, porque vocês veem, lembram que no Piper, ele, eu precisei colocar um pedacinho de, é, um pedaço de, é, madeira, pra fixar, pra deixar o trem de pouso mais rígido, né, na fuselagem. Esse aqui, já veio isso aqui, ó, tá? Então, não vai precisar eu cortar um pedaço de madeira, eu vou poder colocar isso aqui, né, lá no, no, lá na fuselagem, e afixar aqui o nosso trem de pouso, tá? E pra fixar, ele veio esses parafusinhos. Eu já, já tô observando aqui que eu vou ter que trocar esse parafuso. Esse parafusinho aqui é muito pequeno. Eu vou, eu quero um que transpasse a fuselagem, pra ficar mais resistente ainda, tá? E colar por cima, eu vou mostrar também pra vocês. Isso aqui, pessoal, não acompanha o kit número 2. O número 2 acabou, tá certo? Tirando o servo, é isso que vem aqui no kit número 2. Eu vou fazer esse Cesslin aqui, diferente, né, como vocês viram, que eu vou utilizar isso aqui, ó, tá? Então, esse aqui é o sistema de iluminação, pra você, eu conseguir fazer voos noturnos com ele, tá bom? Então, ele vem, na verdade, esse aqui eu adquiri na internet. Então, são luzes vermelhas, brancas e brancas do tipo estrobo, tá bom? E ele vem nesse, esse quadradinho aqui, né, esse circuitinho, que você pode ligar diretamente através desse cabo aqui no seu receptor. O receptor alimenta as luzes aqui e vai ficar show de bola. Vai permitir a gente fazer voos noturnos e tudo mais, tá bom? Então, pessoal, é isso aqui que acompanha o nosso kit, o kit número 2 da aeronave Cessna.